É o seguinte, qual é o meu objetivo aqui com vocês? É simplesmente encurtar o seu caminho na sua evolução. Simplesmente encurtar o seu caminho na sua evolução musical. Nada mais, nada menos. Deixar o seu caminho mais curto pra você evoluir mais rápido. Ok? Fechou? E Gustavo, pra que servem os intervalos? Os intervalos, ele é basicamente os primeiros cálculos que a gente faz na música. Como assim os primeiros cálculos? Sabe quando você vai aprender matemática? Que você aprende a somar, que você aprende a subtrair. Aí você, tá ligado? Você aprende a contar. Na música, é essa a primeira parte do estudo. E sabe o que é muito ruim? O que é muito ruim é que eu e muitos de vocês, acredito, Vocês tocam há muito tempo já, ou tocam talvez há algum tempo, um pouco tempo. Ou muito tempo. Eu toquei há muito tempo. E mesmo assim não dominava os intervalos. Pra mim, intervalos pareciam uma coisa que era avançada. Ou parecia que era uma parada assim, intermediária pra avançada. Eu toquei por anos sem entender de intervalos. Talvez você toque aí por anos e não entende ainda de intervalos. Eu tenho que te falar uma parada. Intervalos é uma parada básica. É um conceito extremamente básico e fundamental. Se você não entender de intervalos... Cara, na hora que você for estudar campo harmônico, você vai ter muito mais dificuldade. Se você não entender de intervalos, na hora que você for pegar uma escala, você vai ter mais dificuldade. Porque o intervalo é a base. É uma parada fundamental. Ok? E é comum a gente, quando vai estudar guitarra, a gente pular essa parte. Beleza? Então, qual o objetivo da nossa live aqui? Fazer você dominar essa parada logo. Beleza? Vamos lá. Rapaziada do YouTube, vocês podem comentar aí pra ver se vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Será que tem como... Ih, eu acho que não tem como comentar aqui no YouTube por algum motivo. O chat está desativado. Peraí, meu. Pega a minha palestra aqui. Ah, velho. Eu coloquei conteúdo pra crianças. Pronto, tá resolvido. Show, rapaziada do YouTube. Vocês estão comigo? Vocês conseguem comentar aí pra ver se está tudo certo? Show, rapaziada do YouTube. Responde aí pra mim. Você já estudou intervalos antes? Sim ou não? Você teve dificuldade com intervalos? Sim ou não? Me responde por gentileza. Quanto mais interação a gente tiver, melhor pra você. Ok? Tá, Gustavo. O que é intervalos, então? É uma parada básica. Uma parada fundamental. E o que que não é? Os intervalos são uma parada avançada ou difícil, confusa. Pra muitos parece um negócio confuso. Só que... Essa confusão, ela faz parte um pouco do processo de aprendizado. Isso significa que você pulou parte. Sacou? Então, quando você começa a aprender a harmonia do zero e vai subindo, você não... Quando chega intervalos, você não fica tão confuso. Porque tudo faz sentido. Se você já estudou intervalos alguma vez e ficou confuso, isso aí é um sinal de que você pulou algumas partes antes na teoria musical e na harmonia. Beleza? E por que que convém você estudar e dominar os intervalos? Não vamos falar, ah, convém você estudar. Não. Convém você dominar. Porque se você simplesmente estudar e o seu foco for estudar, não vai adiantar nada. Beleza? Você tem que estudar com um objetivo. Qual o objetivo? Dominar alguma coisa. Dominar o assunto. O estudar nunca é um fim. Maravilha? Quando você domina os intervalos, não quando você estuda, mas quando você domina, quando você consegue estudar e dominar os intervalos, você vai conseguir criar arranjos mais fácil. Você vai conseguir preencher os buracos na sua base. Não tem? Que você pulou a etapa. Pois é. Vai preencher esses buracos. Cara, tem muita gente que vem no meu Instagram e faz perguntas assim. Gu, eu estou com dificuldade em campo harmônico. Gu, eu preciso aprender campo harmônico. Fica falando de campo harmônico. Só que aí o cara não entende ainda de intervalos, não entende ainda da primeira escala. Por exemplo, a escala diatônica, a escala maior natural. E aí o que acontece? Logicamente você vai ter dificuldade com campo harmônico. O campo harmônico é uma combinação tanto de escala quanto de acordes e intervalos. Sacou? Então, é importante você preencher os buracos que você deixou enquanto você estava estudando de forma bagunçada, podemos dizer. Maravilha? Então vamos lá. Você vai preencher os buracos na sua base. Outra coisa, outro detalhe dos intervalos que muita gente não sabe. Facilita também o aprimoramento do seu ouvido. Você pode estudar e aprimorar seu ouvido com base nos intervalos, por exemplo. Certo? E formação de acordes e escalas. Toda escala tem os seus intervalos. A estrutura das escalas são de acordo com os intervalos. As estruturas dos acordes são de acordo com os intervalos. Porque o que dá a sonoridade de uma escala, a sonoridade de um acorde, a sonoridade de uma harmonia, não é uma nota, mas sim a combinação delas. Beleza? Tá bom, Gustavo. E tu começa a falar logo de intervalos, bicho. Você está enrolando demais. Se acalma, se acalma. Já falei, né? Que eu comecei a estudar intervalos e era uma parada confusa. Eu não vi vocês comentando, né? É, intervalos é confuso pra você? Sim ou não? Você tem dificuldade com intervalos? Sim ou não? Quem aí tem dificuldade com os intervalos e já tentou estudar isso? Quem nunca estudou intervalos na vida? Quem não sabe nem o que que é? Me fala. E quem que já estudou e tem dificuldade, me fala. Qual foi o problema? Às vezes. Sim. Sim o quê? Sejam específicos. Eu vi só o básico de intervalos. Achava que era besteira. Opa, tô na área. Boa noite, boa noite. Carlinhos, domingo, Silva. Eu fazia aula com o professor e me ensinou os acordes básicos. Já fui direto pra campo harmônico. Eu não entendia nada e parei. Tá vendo só? Seu professor, ele te ensinou os acordes básicos e foi direto pra campo harmônico. Você não entendeu nada. Faltou, pulou um monte de coisa que podia ter aprendido. Intervalos é uma delas. Eu tenho dificuldade. Sim, então vamos lá. Eu também tinha dificuldade, tá? Na hora que falava quarta justa, quinta diminuta, eu ficava doido também. E, mano... Pessoas que... Pessoas que... Se você tem dificuldade, relaxa. Normal. Beleza? Normal. Vamos fazer de tudo pra romper essas dificuldades aqui. E, cara... Tira como base o meu exemplo, que eu também tinha dificuldade. Eu também era puxado pra mim. E tira como base a galera do HC. A galera do HC também... Muitos aprenderam a colocar os intervalos na prática. Porque alguns já sabiam os intervalos. E outros não sabiam de nada e ele aprendeu também. Então... Você também vai. Ok? Gustavo, mas é confuso. Só é confuso... Pra quem... Tá estudando errado. Ok? Ah, Gustavo, mas é difícil. É difícil, mas a gente vai facilitar, cara. Só a gente facilitar. Mas, Gustavo, é muito avançado pra mim. Intervalos nunca vai ser uma parada avançada. Você tem que entender isso. Intervalos nunca vai ser avançado pra ninguém. É básico e fundamental. Vamos lá. Deixa eu te explicar logo o que é os intervalos. Deixa eu diminuir aqui o volume dessa trilha. Intervalo sempre vai ser o meio termo entre uma nota e outra. Por exemplo, você tem uma nota... Dó é qual intervalo? Nenhum, porque é só uma nota. Ré é qual intervalo? Nenhum, porque é só uma nota. Sempre o intervalo vai ser a distância entre duas notas. Imagina aí a distância entre Goiânia e Brasília. Existe o intervalo entre Goiânia e Brasília. Um intervalo de, sei lá, quantos quilômetros. Certo? Existe o intervalo entre o Dó e o Ré. Entre o Dó e o Ré sustenido. Entre o Dó e o Ré bemol. Entre o Dó e o Fá. Entre o Fá e o Si. Então, sempre o intervalo vai ser uma sonoridade que parte de duas notas. Uma referência, um ponto de partida e um ponto de chegada. O que está no meio entre uma nota e outra é o intervalo. Sacou? Por exemplo, a gente tem um Dó aqui. Se eu tiver, por exemplo, de Dó para Ré bemol. Aí eu tenho um intervalo que a gente chama de segunda menor. Porque é a segunda nota, meio tom abaixo. Se a gente for ver a escala diatônica. Então, sempre o intervalo de meio tom de distância é uma segunda menor. Ok? Olha a sonoridade que é. O intervalo de segunda menor tem uma sonoridade específica. Se eu for tocar junto. Dó e o quê? Dó e o Dó. Essa é a sonoridade. Nossa, Gustavo, é feio. É dissonante. É desconfortável. Só que se a gente colocar, por exemplo, o modo frígio aqui, vai ficar bom. Esse intervalo. Segunda menor. Certo? Então, o que é o intervalo? É sempre a sonoridade gerada a partir de duas notas. Um ponto de partida e um ponto de chegada. Ok? Tem uma tabelinha que eu já mandei, inclusive, lá no Telegram. Mandei um tempo atrás, outra vez que eu fiz um live de intervalos também. Recomendo você ir lá ver. Lá a gente vai ter todos os intervalos. A gente tem quantos intervalos? Alguns. Por exemplo, de Dó para Ré bemol. O intervalo de meio tom, segunda menor. Intervalo de um tom, segunda maior, é o nome do intervalo. Intervalo de um tom e meio. Terça menor. Intervalo de dois tons. Terça maior. Intervalo de dois tons e meio. A gente chama de quarta, justa. No caso de Dó para Fá. Ou de Ré para Sol. Ou de Fá para Si bemol. Ou de Lá para Ré. É sempre o mesmo intervalo. Sempre a mesma sonoridade. É sempre a mesma sensação. Por mais que sejam notas diferentes, a sensação é a mesma. Porque o intervalo é o mesmo. Intervalo é esse aqui, então. De quarta, justa. Estou tocando uma referência. E dois tons e meio depois. Gustavo, não estou entendendo direito, não. Vai fazendo pergunta aí que nós vamos ver o que a gente faz para você entender. Essa coisa de tônica, terça menor, eu também fui assim mesmo. Quinta de minuto e tal. Aquela tabela que você enviou no Telegram me ajudou bastante. Aquela tabela, né? Pois é, show de bola. Luiz Felipe, se você tem a tabela e ainda está com dificuldade, faz pergunta. Elabora a pergunta. Você tem que achar qual é essa dificuldade. E transformar ela em uma pergunta. Beleza? Porque senão não adianta. Fica puxado. Fica puxado para mim te explicar e fica puxado também de você encaixar, né? Imagina um quebra-cabeça. Quando você faz pergunta, é como se você achasse o buraco do quebra-cabeça que está faltando. Se você não faz pergunta, é tipo assim, você não sabe aonde que está faltando a peça. Aí fica puxado para você. Sacou? Sacou a parada? Deixa eu te falar aqui algumas formas, certas e algumas formas erradas de você estudar os intervalos. Tá bom? Muitos de vocês pecam no seguinte. Muitos de vocês nem pecam por falta de estudo, não. Vocês até gostam de praticar. Vocês até gostam de estudar. O problema é que muitas vezes, quando você vai estudar um assunto teórico, como por exemplo os intervalos, você assiste aulas, igual essa live aqui, assiste vídeos e pensa que é só isso. Não é. Certo? Existem umas formas erradas de estudar qualquer teoria. Uma forma errada de estudar teoria é estudar teoria só na teoria. Você tem que pôr aquilo em prática. Toda a harmonia que você for estudar, toda a teoria musical que você for estudar, você tem que pôr em prática. Os intervalos não é diferente. Por exemplo, você aprendeu lá como é que é o intervalo de segunda menor. O que é o intervalo de segunda menor? É quando a gente tem um intervalo de meio tom. Acima da nota de referência. O que é que você faz para pôr isso em prática? Pôr em prática. Qual é a segunda menor de Mi? Vai ser? Põe no Mi. É Fá. Saca? Tem que pôr em prática a parada. Aí você aprendeu lá sobre o intervalo de terça maior, por exemplo. Você aprendeu? Não, você entendeu, né? Porque você apenas assistiu uma aula, apenas assistiu um vídeo. Ou assistiu uma live. E aí você pega e esquece. Não, cara. Você tem que pôr aquilo em prática. Tenta achar os intervalos aqui. Por exemplo, o intervalo de terça. Ah, intervalo de terça. Dó e Mi. Ah, então eu tenho intervalo de terça aqui. Se você tem intervalo de terça aqui, ó, de Dó para Mi. E aí, como o intervalo, vamos ver em outras, com outras referências. Se o intervalo é o mesmo, a posição dos dedos vai ser a mesma também. É pra fazer isso, então. E aí você vai decorando os intervalos, as formações aqui no braço. Isso vai facilitar muito de você criar seus arranjos. Isso vai facilitar muito de você parar de tocar guitarra como se fosse violão. De conseguir formar os seus próprios acordes. Sacou? Então, toda teoria que você for estudar, coloca aquilo em prática. Você pode criar algumas tarefas. Por exemplo, lá no HC, toda aula tem tarefa. Pra você colocar em prática. Porque é isso que faz a diferença. Não é assistir a aula que faz a diferença. É você pôr em prática, fazer tarefa. E aí, se você assistir um vídeo ou uma aula que não tem tarefa, o que você faz? Você pode criar na sua cabeça algumas tarefas pra colocar aquilo em prática. Alguns desafios pra colocar aquilo em prática. Essa é a forma correta de estudar qualquer coisa. Pode ser os intervalos, pode ser qualquer coisa. Vou aqui passar rapidão sobre todos os intervalos. Vamos falar rapidão de todos eles. E aí, se você faz pergunta, qual é a coisa que vocês entram no programa pra pegar a tabela. Primeiro intervalo é o intervalo de segunda menor. Que é o intervalo de meio tom. Intervalo de um tom. Qual é o nome do intervalo de um tom? Subindo, né? Segunda maior. Qual é o nome do intervalo de um tom e meio? Terça menor. Qual é o nome do intervalo de dois tons? Terça maior. Qual é o nome do intervalo de dois e meio? Quarta, justa. O máximo de você ir colocando esses intervalos em prática é que você consegue notar as sonoridades. Porque cada intervalo tem uma sonoridade bem específica e se você pegar e memorizar a sonoridade de cada intervalo, isso vai facilitar você tirar a música de ouvido e tirar a música de ouvido também. Saca? Próximo intervalo de três tons. Se a gente subir três tons, subiu um, subiu mais um, subiu mais um. Intervalo de um intervalo de quinta, que é o intervalo de quinta e diminuta, ok? Próximo intervalo, se a gente subir três tons e meio, a gente tem um intervalo de quinta, justa. Se eu subiu três tons e meio, quinta, justa. Você vai me perguntar qual é a quinta, você precisa saber para formar um acorde, para formar a escala, qual é a quinta justa de ré bemol. Você vem aqui no ré bemol, como você já estudou intervalos na prática, você sabe que a quinta está sempre aqui, ó. Pulou uma casa, desceu de corda, está aqui a quinta sempre. Ok? A quinta invertida aqui. Próximo intervalo, se a gente subir meio aqui, né, três tons e meio, quatro, subindo quatro tons. A gente tem o quê? O intervalo de sexta menor. Ou quinta aumentada, porque aqui a gente tem a quinta, se a gente aumenta, a quinta aumentada. Por que sexta menor? Porque logo depois a gente tem a sexta maior. Então aqui, sexta menor. Próximo intervalo, então, sexta maior. Próximo intervalo, então, sétima menor. Interessante sobre a sétima menor, é que a sétima menor pode ser chamada apenas de sétima. Por exemplo, quando você vê um dó com sétima, esse dó, ele tem o intervalo, a nota, que é a sétima de dó. Qual é a sétima de dó? Ah, Gustavo, se eu for ver a escala, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. A sétima nota de dó é si. Só que não. Quando a gente fala da sétima, a gente está se referindo à sétima menor. No caso, vai ser si bemol. Ok? Já nos outros intervalos, não. A terça, a gente está se referindo à terça maior. Se a gente falar à quarta, a gente está se referindo à quarta justa. A segunda, a gente está se referindo à segunda maior. A sexta, a gente se refere à sexta maior. Agora, se a gente falar à sétima, a gente tem essa exceção. A gente está se referindo à sétima menor. Ok? E o último intervalo aí, simples, é a sétima maior. Próximo intervalo, se a gente continuar subindo, oitavo. Se a gente continuar subindo, a gente tem o quê? A gente volta. A oitava não é a mesma da primeira? Se a oitava é a mesma da primeira, a próxima vai ser a mesma da segunda menor. Certo? Que, no caso, também pode ser chamada de nona menor. Se a oitava é igual à primeira, a nona vai ser igual à segunda. Sacou a lógica? Para ver se tem gente fazendo perguntas aqui. Para me entender esses intervalos, eles sempre têm que ter um ponto de partida. Exemplo, dó para ré. O dó seria a tônica ou não tem isso em intervalos? Sim, a referência a gente chama de tônica. Está correto, Felipe. Como eu consigo colocar esses intervalos em solos, etc? Todo solo está cheio de intervalos. Por exemplo, vou fazer um solo aqui. Vou fazer um solinho aqui, idiota, nessa backing track aqui. Presta atenção. Só isso. Quais são os intervalos que eu estou tocando aqui? Depende da referência. Se eu for referenciar essa nota aqui, eu estou usando segunda menor e tônica. Segunda menor, porque é meio tom. Se eu for referenciar essa aqui, aí o intervalo já é diferente. Eu estou usando sétima maior. Porque meio tom abaixo da tônica da referência, a gente tem a sétima maior. Sétima maior. Quer dizer, tônica e sétima maior. Agora, o jeito correto mesmo de referenciar é referenciar a harmonia. Referenciar a base. O baixo. Vamos ver o que está sendo tocado aqui. Aquela hora eu estava sendo tocado Dó sostenido. Então, a base está Dó sostenido. Dó sostenido está aqui. Estou tocando a quinta. Quinta e sexta menor. Sexta menor e quinta. Então, a questão não é como é que eu aplico os intervalos nos meus solos. Não. Você já está aplicando. Você só não está vendo. Então, a questão não é como pegar os intervalos e aplicar. Mas sim, cara, deixa eu ver aonde os intervalos já estão aplicados. Os intervalos já estão aplicados. Você tem que se preocupar em como aplicar. Já estão aplicados. Você só precisa perceber. Sacou? Ah, vou parar. Sacou, Luiz Felipe? Sim ou não? Então, o jeito correto de você estudar harmonia inteira e musical. Fazendo tarefa. Colocando em prática. Nada de ficar só assistindo live, só assistindo aula. Saiu daqui, vai aplicar. Vai testar se você realmente entendeu o conteúdo. Ok? Rapaziada, não estou olhando para vocês no Instagram. Porque eu estou focado no YouTube, tá bom? Vai lá para o YouTube, qual é a coisa? Vai ser melhor para vocês. Fechou? Só colocar lá, Gu Pedrico. Ah, não. Vocês não conseguem ver essa live, né? Pelo YouTube, porque está no não listado. Enfim. Bora ver aí o que vai rolar. Fica aí mesmo. Se vocês vão achar, fica aí no Instagram mesmo. Pega a guitarra aí rapidão. Você que está me assistindo, pega a guitarra lá rapidão. Só para eu te passar já o tarefa aqui rápido. Para você já dominar os intervalos aí rapidão. Assim, pelo menos alguns intervalos. Alguns que eu uso muito. Tá bom? Vai lá. Vou contar até 15. E aí nesses 15 segundos você tem que pegar a guitarra. Um, dois. E aí nesses 15 segundos você tem que pegar a guitarra. Tchau. Pegaram a guitarra lá, já foi, né? Ó. É muito legal você brincar e arranjar isso aqui, ó, por exemplo. Quando você estiver tocando alguma coisa qualquer, e aí você viu lá que tem um Ré menor lá. Se tem um Ré menor lá na música, que é o caso desse aqui, tem um Ré menor aqui, né? Você pode brincar aqui, ó. Então, a gente sempre vai ter esse tipo de intervalo aqui, ó. Intervalo de terça menor tá aqui, ó. Ok? Tônica, qualquer acorde, intervalo de terça menor tá bem aqui, ó. Tônica na corda Lá, intervalo de terça menor na corda Si. Ok? Intervalo de terça maior, terça menor não tá aqui? Terça maior vai tá. Bem, eu tô assim, ó. Sacou? É um recurso legal de usar também. Esse aí. Show de bola? Deixa eu ver o que o País pode passar. Ah, você vai, você pode descobrindo, cara. Se você pegar uma teoria, qualquer que seja, você descobre um monte de coisa. Se você colocar ela em prática, aprender a pôr ela em prática, aprender a fazer tarefa com as teorias que você pega. Maravilha? Então é o seguinte. Eu vou lá no Telegram agora, depois que acabar essa live aqui. Vou colocar lá a tabela de intervalos pra você estudar. Gustavo, eu ainda tô com alguma dificuldade, tô ainda com algum problema. É só você fazer a pergunta na minha caixinha dos stories, ou então, melhor, né? Se você quiser ter meu acompanhamento sempre que você for estudar, aí no caso você entra no HC. Em breve vou abrir as turmas do HC, aí você fica ligado, tá bom? E é isso, velho. Acho que é isso aí. Luiz Felipe, diz aí, irmão. Você conseguiu entender? Você tá ainda com alguma dificuldade com a sua aula em intervalos? Faz pergunta aí enquanto eu viajo na minha mesa aqui. Você tá ainda com alguma dificuldade com a sua aula em intervalos? Jorda, sou evangelista. Tem duas aulas de intervalos lá no HC. Muito melhor que essa, amigo. Muito melhor que essa. Porque lá tem as edições aparecendo Tem as tarefinhas e tal Tá lá no primeiro módulo lá Jorgerson, acabei de responder você Você falou, abriu minha mente aqui Que legal, Luiz, fico feliz É só o começo, velho Vem, Luiz, fico feliz Sondou na guitarra Mas já achei duas semanas Estou começando a entender sobre guitarra Que legal, Carlinhos Show de bola Jorgerson, tem uma aula dessa lá, mano Mostrando os intervalos no braço, velho Intervalos 2, o nome da aula Jorgerson, você vai fazer o seguinte Você vai mandar suas dificuldades pra mim Beleza? De preferência, lá no nosso grupo Você vai mandar suas dificuldades Você vai falar o porquê que tá rolando Beleza? Seja específico nisso Que você vai Não vai vencer essas dificuldades aí que você tá tendo Beleza? Mano, o intervalo está em tudo que você faz Só na coisa certa Exatamente Quando abre as vagas do HC Mês que vem Mês que vem No meio do mês que vem Tá bom? Fica ligado Fica esperto Pra não perder E Jorgerson, tarefa de hoje Expor suas dificuldades lá no grupo Rapaziada, eu tô indo nessa Beleza? Tamo junto, só o começo Amanhã vamos fazer outra dessa aqui Amanhã a gente vai falar de Estagnação Olha só que legal Vou te passar uns hacks Que eu aprendi dando aula Alguns hacks Pra você O que que te faz estudar? Estudar Não vai ficar só patinando Treinar, treinar Mas não sentir que evoluiu Praticar, praticar Mas não tá evoluindo Estuda, estuda Mas não evolui Estuda, estuda Mas parece que só perde tempo É normal Fique em paz E a gente vai resolver isso amanhã Às 18h59 Tá bom? Eu tô indo nessa Foi um prazer estar com vocês Tamo junto É só o começo A gente troca ideia aí nos stories E etc E tal, tá bom? Tchau pra nós Não dá pra salvar no celular O vídeo Igual a Amanhã falou Não dá não Não tem essa opção Tchau 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 Tchau